O Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O placar, até agora, é de 4 votos a 2 contra a validade da tese que prevê que o território só pode ser demarcado se for comprovado que os indígenas a ocupavam ou ocupavam quando a Constituição atual foi promulgada. Vamos à Brasília, então, conversar com a Carol Rosito. Ela tem mais detalhes para a gente. Carol. Oi, Luciana. O julgamento deve ser retomado a partir das 2 horas da tarde no Supremo Tribunal Federal. Representantes indígenas voltaram à Brasília mais uma vez para acompanhar de perto esses julgamentos. Isso já tinha acontecido também em outras sessões do STF. Eles sempre montam ali, do lado de fora da sede do Supremo, tendas com telões para cerca de 500 indígenas poderem acompanhar. Do lado de dentro do plenário, foram autorizadas, segundo a informação do nosso produtor Lucas Mendes, a entrada de 100 pessoas, 100 indígenas, vão poder acompanhar diretamente do plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que o STF retoma esse julgamento hoje com a expectativa já do início do voto do ministro Luiz Fux. O placar até o momento está em 4 a 2 contra a tese do marco temporal. Então, para a demarcação de terras indígenas, já votaram contra a tese o próprio relator, o ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e também Luiz Roberto Barroso. Agora, votos a favor foram dados ali pelos ministros Nunes Marques e também André Mendonça. A gente fala que esse julgamento, Luciana, ele vai servir ali, é um julgamento de repercussão geral, né? Porque vai servir como definição e decisão para outras decisões tomadas no mesmo sentido pelo Supremo aqui no país, em relação à demarcação. Esse julgamento especificamente, os ministros estão discutindo se pode utilizar a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, para definir o que é demarcação de terras indígenas, né? Ou seja, se os povos indígenas não conseguirem comprovar que já ocupavam certas áreas até a data da promulgação, podem ser expulsos. Nesse julgamento também, os ministros estão definindo as questões das indenizações, né? Indenizações ali em relação às terras que seriam pagas pelo Estado. Eles ainda estão definindo, divergem também em relação a esse ponto, porque alguns defendem o início do processo ou só no final do processo, os critérios para que isso ocorra. Só para a gente finalizar, é importante lembrar também e situar que esse mesmo assunto está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional. Hoje, inclusive, um projeto que defende o marco temporal nessa data específica para a demarcação de terras indígenas, foi lido ali o relatório do senador Marcos Rogério na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, o tema segue para o plenário, mas, claro, ainda sofre bastante resistência. A base governista tenta barrar a discussão aqui dentro do Senado, mas o texto, de qualquer maneira, já passou pela Câmara dos Deputados também. Portanto, a gente segue acompanhando, viu? Expectativa para logo mais retomada da sessão no Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto